Eu nunca joguei de Phoenix. Então, eu peguei essa vodka, cara, e daí eu cheguei no mercado, eu paguei 15 reais nela, exatamente 15 reais. Boa. Só que daí o que acontece? Eu falei, cara, quando eu chegar no Brasil, eu vou servir pras pessoas como se fosse, sei lá, velho, uma bebida, sabe? Tipo, super... Não, deixa eu mostrar outra embalagem pra vocês, velho. É que essa daqui, essa aqui foi a mais cara. Essa aqui eu paguei... Ah, eu quero ver, peraí. Essa aqui, ó, eu paguei 30 reais. Essa aqui parece ser mais braba, ó. Sei lá, velho, é tipo cháinacabosa, algo assim, velho. Eu comprei essa daqui e uma outra, tá ligado, pra, tipo, impressionar as pessoas, entendeu? Pra pessoa chegar aqui, nossa... Olha, olha esse paladar internacional que esse rapaz tem. Você não vai impressionando ninguém porque a garrafa tá cheia, né? Não, mas quarentena, minha porra! Vou fazer o quê, velho? Você fica pensando assim, você vai chamar os contatos pra casa durante quarentena? Não vai, eu quero abraçar minha mãe, né, velho? Minha mãe mora em Curitiba, né? Então, você pode chamar os contatos, que aí você abraça os contatos. Então, velho, o problema, velho, é que minha mãe, ela pediu pra eu esperar. Glória a Deus. Ai, que linda. É, eu tô sem previsão de quando eu vou ver minha mãe. A gente já... Guys, eu fiz merda, guys, eu fiz merda. Ih, Renata, é roxiceiro, roxiceiro, vai. Guys, eu... Mano, eu tentei levantar uma parede e daí eu lembrei que eu tava com outro herói. Foda-se. Ô, Japa, Japa, fala pra mim. Fala pra mim na humildade. Como que você tá administrando os contatos na quarentena? Pra começar, eu nunca fui uma pessoa de contatinhos. Tá. Não, mas eu tô falando o pega, talvez, o amor, né? Então, eu acho que... Ah, eu tô apaixonada, né, Renata? Ah, que bonitinho. Eu te falei. É, eu escolhi uma pessoa pra ficar comigo e tô dando uma chance pra nós. É isso. Ah, ele lava atrás da orelha? Ele lava, ele lava atrás da orelha. Ele tá apaixonado muito bonitinho. Isso é uma preocupação que eu tenho. As pessoas, elas não lavam atrás da orelha, velho. Você tem noção, velho? Ah, avançaram o MF aqui, ó. Pode vir em costas. Amor, eles avançaram por tudo. Nossa, essa gripe. Merda, merda. Caguei no pau, caguei no pau. Voltei, voltei. Mano, eu não sei o que eu tô fazendo com esse herói, velho. Tem um pra ser, hein? Tem um pra B ainda. Caralho, mano. Eu sou um imprestável com esse herói, velho. É verdade. Mano, eu não fiz nada. Eu não fiz nada até agora. Alguém explica pra mim o que esse herói faz, pelo amor de Jesus Cristo, velho. E tal, mas eu não entendo, guys. Porque essas paradas que a galera fala aí, velho, de transar e tal, eu não achei até agora. Tá ligado? Igual aquela parada que minha mãe falou, ó, filho, você vai encontrar umas pessoas que vão te oferecer umas paradas. Até agora, nada. Eu já não sei. Não se torne, vem, vem, vai e já morreu. Eu não sei como é que essa porra funciona, mas ela... Mas o dia que você descobrir, Renato... Não, eu vou postar no Twitter, eu juro. Renato, posso te deixar sozinho aí? Pode. Na hora que eu tô sem nada, tô apelhado. Não, guys, eu não sei, velho. Não sei, eu não sei o que eu tô fazendo, velho. Ai, eu não devia ter pego esse herói. Guys, eu sinto que não foi uma boa hora pra eu ter pego esse herói. Vai, meu? Vai, confio, hein. É pra A, B aí. E não tem ninguém, ele eu tô... Ai, nice, Renato! Meu Deus. Ô, Renato! Jogou muito, spike dropado aqui, pessoal. Cara, se isso não é ousadia, guys, eu não sei o que é, velho. Nossa, eu matei cego porque eu sou ousado, irmão, ousadia. Não sei. Tá, deixa isso que tá lá. Guys, eu morri com alguma coisa que eu não sei, velho. Vai ser meio de novo, hein, gente. Tchau, beijo. Lá no cantinho, ó. Me matou. Bom, é óbvio. Nossa, tinha 427 pessoas ali, velho. Que isso? Porra, tudo isso? Vem aqui. Passou, passou, passou. Ai, bota aí. Não deu. Eu não entendo esse troço, faz uma curva imbecil, cara. Eu fazia isso também, hein, normal. Janela, um e o quarto é o outro, Renato. Vai ter aí na sua frente mesmo. Mais um, mais um. Ali da base, da base. Ô, guys, vamos, 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 por favor, lembrar que é o Nilba aqui. Pera, vocês esperavam um clant, né, os seus arrombes. Eu te perdoo. Ali, Renato, atira. Beleza. Puxa o Double Door já. Um cara me pegou no pendejo de merda, que tá lá em cima, velho. Na cabeça, guys. É na cabeça que mata, hein. Só dizendo. Tô atrando o bombe aí, guys. Mano, eu, ô, eu, ô, ô, ô. Aqui o que eu dei no Adalberto Ramos ali, velho, foi bonito, velho. Caixão fechado, guys. Caixão fechado. Nossa senhora, velho, acho que me ultaram. Eu tomei. Tem costa já. Costa na direita, costa na direita. Linda, japa. Linda, japa. Mais um sim, agora. Boa. O último já não sei. Cadê? É Spike. Eu não tive informação. Tá com você. Nossa, mas hoje, japa, jogou pra caralho. Jogou pra caralho. Que isso, velho. Tem dois ali em cima. Na esquerda. Nossa. Ah, eles vão atirar, né? Eu padeci. Essa outra aí é pra acabar com o jogo. Caralho. Vocês vão me odiar se eu falar que eu preciso de comprar. O Phoenix ultou. Foi você que eu tornei? Não. Eu preciso pegar aquele ponto ali pra ter ult. Me ajuda. Tentei, tentei, tentei. Sorry. O louco, se não é o arsenito que chegou aqui, velho. Restam 30 segundos. Restam 30 segundos. Ai. Não. Não foi dessa vez. Não foi, não foi, não foi dessa vez, guys. Não foi, velho. Calma, calma. Eu não posso jogar com esse herói. Acreditei na vitória, hein. Não, mas é, o que nos faltou foi ódio. Faltou ódio ali. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri